O programa terça especial pela TV Alfenas está visitando a comunidade dos Paineiras no domingo dia 5 de maio e aqui está acontecendo cavalgada, leilão de gado, enfim, olha só quantas e quantas pessoas estão participando e daqui a pouco eu vou mostrar detalhes da chegada da cavalgada carro de boi e daí por diante muitas e muitas pessoas participando sol foi muito forte até agora a pouco mas agora no momento está nublado é isso que nós vamos mostrar vamos aproveitar a oportunidade e vamos conversar com as pessoas e também aí o padre Jeremias Oi gente, eu sou o padre Jeremias, estamos aqui na festa das Paineiras estamos fazendo bingo, tem o leilão, logo mais vai ter a cavalgada que está chegando de três pontos está um ambiente muito gostoso, está muito legal e assim, é a oportunidade que temos para agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida e olha, vocês podem ver o pessoal tudo reunido em família tem gente que gosta de separar as coisas, ora vai na igreja, ora vai com a família, ora vai com os amigos aqui não, aqui é tudo junto, a gente reza em família, se diverte, joga bingo e os que estão aqui, certamente, vocês podem perceber, estão todos divertindo e Deus seja louvado por isso é gente de coração sincero que está ajudando tem gente que está aí trabalhando outros gostam de servir de outros jeitos mas estamos todos muito felizes porque hoje é realmente um dia de festa é um dia de festa para Nossa Senhora das Graças é um dia de festa para a paróquia é um dia de festa para a comunidade das paineiras e as comunidades rurais também tem gente de fora é gente que veio de cavalo é... cavalgada para... de outras cidades então, para nós, é um dia de ação de graça a todos que nos assistem obrigado àqueles que nos ajudou quem está assistindo e gostaria de participar vem na paróquia, procure saber das nossas festividades os nossos momentos de encontros tenho certeza vai ser apaixonante e vamos falar com os voluntários da cavalgada aqui do bairro Paineiras o seu nome? Ilda Fernando Bionete Ataíza Andréia Adjuson Júlio César Marlene Alencar Josânia André Lilo Vamos continuar conhecendo e falando com os voluntários aqui do bairro Paineiras e agora nós estamos aqui na cozinha que está preparando o almoço que vai ser servido daqui a pouco tanto o Câmbio Mar quanto o Antônio Bastos quanto o Lino tem que colocar essa touca porque, né? é uma exigência, né? claro e tem que ser uma coisa muito bem cuidada uma amiga antiga minha lá do Sopão, São Francisco teu nome? Alexandra você vem cá teu nome? Sérgio Sérgio vem cá outra teu nome? Sida Sida vem cá você, menina ela que estava aqui na porta ah, mas você tem que vir aqui porque tem as cozinheiras claro, eu nunca esqueço as cozinheiras não, Heloísa vem cá vem cá vem cá e aí? nada nada gente, o negócio vem cá, vem cá, vem cá não vai ficar sem ninguém não lá 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 teu nome? Wellington agora eu vou assistente da Alexandre ah, legal agora eu vou colocar um fundinho musical e vou mostrar como elas estão preparando o almoço o almoço o almoço A CIDADE NO BRASIL 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 É a sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha pra quando você fizer seus planos Quando for desde alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim Quando for desde alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobalha Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobalha Agora vamos mostrar momentos da cavalgada Carro de boi, cavalo, carro de som Nós ficamos mais ou menos aí quase um quilômetro antes do bairro das paineiras Pra poder mostrar pra todos que vão assistir agora As pessoas cavalgando, fazendo referência pra câmera da TV Alfenas Que momento lindo Começa com o padre Jeremias puxando a cavalgada Olha aí Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Amém